Fala, malucos! Tudo na paz? Bem-vindos ao canal! E no vídeo de hoje nós vamos dar sequência a nosso Garage Tour. Então, bem-vindos ao episódio 2. Se você não viu o episódio 1, eu vou estar deixando o link aqui em cima, tá bom? Dá uma olhadinha lá para você entender como que nós estamos fazendo. E antes de mais nada, eu peço para você deixar o seu like e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, beleza? E vamos lá então. Vamos falar um pouquinho aqui, não é nem andar, né? Desse segundo segmento aqui, desse segundo episódio do nosso Garage Tour, que nós estamos numa outra parte aqui do estacionamento do escritório, tá bom? Aqui eu acabei dividindo, pessoal, não por marcas, né? Mas eu vou explicando aqui para vocês se vocês entenderem. Aqui eu deixei os carros semelhantes, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos os Dominators, né? O que seriam os Mustangs na vida real. Então aqui a gente tem o Mustang com a carinha mais nova, tá? Que foi o último Dominator lançado, que é o GTX. E aqui nós temos o Dominator original do GTA, que é aquele Mustang de 10 anos atrás, mais ou menos, né? 2010, por aí. Aqui nós temos uma belezinha, um dos meus muscle cars preferidos, que é o L, tá? Eu acredito que L seja o apelido de Eleonor, tá? Exatamente, o carro dos 60 segundos. Então aqui, como vocês podem ver, eu acabei pintando de uma cor semelhante, né? Tentei colocar as mesmas rodas, coloquei o escape lateral, tá bom? E coloquei essa saliência aqui no capô. Eu vejo muita gente fazendo a réplica do Eleonor, pessoal. Eleonor não tem a entrada de ar no capô, ela tem a saliência, tá? Então quando vocês forem fazer a réplica, se quiserem que seja parecida, tem que ser com esse capô aqui, tá bom? Aqui do lado nós temos o Tampa, tá? O Tampa, na verdade, ele é uma mistura de vários carros. Um dos carros é o Mustang, mas também tem o dó da arte nele, tá? Porém, por conta dessa pintura aqui com listras brancas, com listras azuis que eu fiz, ele me lembrou bastante o Shelby GT 350, que eu vou estar mostrando aqui na tela aqui pra vocês. Beleza, galera? Então achei bem legal essa maneira aqui ficou esse Tampa. Então aqui nós temos alguns Fords Mustang e pra completar o andar, eu coloquei dois Fords GT, tá? Deixa eu começar por esse daqui antes. Esse aqui é o Ford GT, o primeiro que foi lançado, tá? Primeiro que foi lançado depois do remake, né? Porque o primeiro mesmo é o GT40, como vocês podem estar vendo aqui na tela. E esse aqui é o Ford GT que eles fizeram um remake, né? Do carro. Alguns anos depois eles lançaram esse outro Ford GT, que a traseira é muito parecida com a da vida real, porém, a parte da frente do carro eles deram uma mudadinha, tá? Então a parte da frente ficou tão parecida, é igual o original. Bom, pessoal, agora chegando aqui no segundo andar, como eu falei, esse estacionamento aqui eu dividi entre aspas por marcas, né? Não que eu não tenha outros Fords, né? No GTA, mas lá embaixo era o Mustang. E aqui são as Lamborghinis, tá? Aqui não tem todas as que eu tenho, porque também tem a Urus, né? Que aqui é a Torus, que é a SUV. Porém, aqui eu deixei as que eu acho, né? As mais legais, tá? Aqui a gente tem uns em torno, né? Esse carro aqui é, eu acho que é um carro que todo mundo tem que ter no jogo. Ele nem é tão caro e foi um dos melhores supers durante muito tempo, tá? Ele é muito bonito do meu ponto de vista, beleza? Aqui nós temos o Reaper, não sei como é que se pronuncia, tá? Talvez algo baseado num aventador, né? Nem tanto a frente aqui, mas a parte da traseira acaba sendo semelhante, tá bom? Aqui nós temos, deixa eu lembrar o nome dela, Tempesta, tá? Então aqui nós temos uma sequência que a gente vai ver que seria Galardo, Murcelago, né? Então essa aqui eu acabei fazendo num roxo fosco, ficou bem legal. A grande maioria dos carros aqui das Lamborghinis, como vocês podem ver, eu mantenho a roda original, que são rodas exclusivas. Olha que legal ali dos entornos, olha essa aqui do Reaper, olha o do Tempesta, né? São rodas aí que não tem nada parecido no jogo, então eu acabo deixando. Aqui nós temos o Vaca. Esse carro aqui é um carro muito legal, ele não tem muita personalização, na verdade, mas ele anda bem, até, e custa super barato, baratinho mesmo. Vou ver se vocês dão uma olhada lá, acho que... Agora eu vou... Agora eu vou acabar chutando aqui, mas acho que uns 300, 400 mil, não sei, depende de dar uma olhada. Aqui nós temos o Infernos, tá? Um carro aqui que é... Acaba sendo conhecido porque ele anda nas ruas, né? A gente não consegue roubar, a gente tem que comprar, mas vira e mexe ele tá na rua aí, é um bom carro, às vezes, quando você precisa dar fuga. Aparece um aí, você consegue andar bem rápido com ele. Bom, aqui nós temos, então, o Infernos Classic, que é baseado na Lamborghini Diablo, tá bom? Uma Lamborghini que eu acho ela bem legal, tá? Eu que sou da década de 80, né? Então eu vi isso aqui nascer na década de 90, e apareceu bastante pôster de revista, né? Então é algo aí que a gente acaba gostando bastante. E aqui do lado, pra finalizar o nosso andar de Lamborghinis, nós temos aqui no jogo, como se chama? Toreiro, tá? Mas isso aqui é uma Lamborghini Cotach, ou Cotach, né? Não sei como é que se pronuncia. Mais especificamente, a versão de aniversário, né? Que tem esses alargadores aqui no paralama da frente de trás. Eu vou estar deixando aqui o videozinho rodando, pra vocês darem uma olhada no carro. Esse carro aqui também apareceu nessa cor aqui branca. Assim, esse carro apareceu em vários filmes, né? Porque é um carro icônico, mas a cor branca aqui apareceu no filme O Lobo de Wall Street, tá? Também vou estar deixando aí na tela pra vocês darem uma olhadinha. Beleza? Agora vamos dar uma conferida no andar de cima. Bom, se você gosta de ruivas, esse andar aqui é pra vocês, né? Então aqui nós temos as Ferraris. Mais uma vez, só retificando. Vocês sabem que são as grotes, né? Eu tenho outras grotes em outros estacionamentos, como no vídeo anterior. Mais uma vez eu falei, se você não viu, deixei o link aqui pra vocês darem uma olhada, tá? Mas lá é uma grote de corrida, então fica junto com os carros de corrida. Eu tenho algumas outras grotes mais antigas, mas aqui fica as que eu acho mais legal, tá? Então aqui nós temos o famoso Italy RSX, tá? Que hoje em dia é o carro, quando eu estou gravando agora, né? 2021, primeiro semestre, é o carro mais rápido do jogo em velocidade final, tá bom? E não é nem um carro super, é um carro esportivo. A semelhança desse carro aqui com a Ferrari original é muito grande, tá? Estou deixando aqui o videozinho, pra vocês darem uma olhada. Beleza? Aqui do lado nós temos o Turismo R, que é um carro muito bom pelo que ele custa, que ele custa somente 500 mil, e muitos de nós, assim como eu, ganhou ele de graça na parte do... Quando você comprava o GTA da Epic Games, né? Que vinha com aquele pacote Starter, né? Esse aqui, na verdade, seria baseado numa LaFerrari, mas não é tão baseado assim. Mesmo assim, um carro muito bonito, merece estar aqui, apesar de não ser extremamente igual. Aqui nós temos um Italy GTO, um carro também que durante muito tempo aí foi o esportivo que mais andou, tá? No ano de 2019 pra 2020. Carrinho... Carrinho bem legal, tá? Tem modificação de capô, de interior, para-choque, Zaza. É que eu não sou muito de modificar, tá? As Ferraris eu deixo mais na cara original, mas é um carro bem legal, bem gostoso de dirigir esse carro. Aqui nós temos Bestia GTS, tá? Então também é bem parecido com a... GT4 Lute, né? Tô também deixando aqui o carro dando uma voltinha, pra eles darem uma olhada. É bem parecido. Aqui nós temos Carbon... Como é aqui? Carbonizare, tá? Então é uma Ferrari que mais aparece na rua, só que é uma Ferrari Califórnia, tá, galera? Então... É engraçado porque é a que mais aparece na rua, porque Ferrari Califórnia foi uma Ferrari feita pro público da Califórnia, né? De Los Angeles, que é onde passa o nosso querido GTA, tá? Essa aqui é uma Ferrari Califórnia, o som dela é muito legal, é um carro conversível, tá? Como vocês podem ver, deixei com a capota aberta. Beleza? Aqui nós temos Chita Classic, tá? Esse carro aqui é uma mistura de uma Ferrari 355, com a traseira aqui, essa parte de trás de uma Testarossa, né? Ferrari Testarossa, essa é a parte do capô, beleza? É uma mistura de várias Ferraris clássicas, várias Ferraris bonitas, então acabou saindo um carro legal, né? Apesar de ser uma mistureba, com uma mistureba de vários carros bacanas, acabou sendo um carro legalzinho. E aqui por último, e não menos importante, na verdade, acho que é a Ferrari que eu mais gosto, ela e a Italy RSX, ali, a nossa Ferrari F40, que aqui no jogo chama Turismo Classic, tá? Então, o Ferrari F40, mais uma vez, para quem nasceu na década de 80 e gosta muito dos esportivos ali do final de 80, começo de 90, tem esse formato aqui meio de cunha, né? Esse formato triangular. Isso aqui é F40, que vinha com nada menos do que um motor V8, biturbo, original de fábrica da Ferrari. Foi uma Ferrari incrível, quebrou vários recordes, icônica, né? Nada é parecido com isso aqui, né? O desenho dela, nossa, isso aqui, assim como algumas Lamborghinis da época, isso aqui foi muito legal, isso aqui fez muito sucesso, para quem tem dinheiro, claro. E é isso, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio 2. Como eu falei, se inscreve, para assim que sair o episódio 3, vocês já ficarem de olho. Beleza, galera? Até a próxima!